Hoje vamos aprender a fazer três penteados usando essa trança delicada. Ela é fácil de fazer e com ela seu penteado ficará muito bonito. Comece alisando bem o cabelo. Depois você faz duas divisões na frente, uma de um lado e outra do outro e prende o resto do cabelo para não lhe atrapalhar. Divida essa divisão em três partes para fazer uma trança, sendo que duas partes serão bem fininhas. Quanto mais finas, melhor. E a do meio sendo grossa. Agora faça uma trança normal com essas mechas. E quando chegar ao final do cabelo, prenda com um elástico pequeno. Faça a mesma coisa com o outro lado na frente e solte o cabelo que você prendeu. Agora lise novamente. Faça um pouquinho de volume, como você desejar. E amarre essas duas tranças juntas. Usando também o elástico pequeno. E do elástico para baixo, desfaça as duas tranças que você fez. Agora novamente amarre o cabelo solto para que não lhe atrapalhe. Depois disso, com um grampo grande, enfie no elástico, como você está vendo. E pegue uma mecha pequena e vá envolvendo o elástico e o grampo. Depois disso, enrole a ponta do cabelo para ficar mais fácil de enfiar na parte de cima do grampo. Observe como eu faço. Agora puxe o cabelo e puxe o grampo para baixo. Esse é o método legal de prender o cabelo quando você está escondendo o elástico no rabo de cavalo. Solte o cabelo de baixo e seu primeiro penteado está pronto. Agora vou mostrar de perto para você ver mais detalhadamente a trancinha. Para o segundo penteado, quando você terminar de fazer a trança, você segura as duas mechas fininhas, enquanto você enlarguece a mecha grossa. Vá puxando nos lados e fazendo assim com que a trança fique bem acentuada. Depois de acentuar a trança, você prende com um elástico pequeno e termina como fizemos o outro penteado. Agora, se você estiver com muito calor e não quiser o cabelo solto, você pode também usá-lo como um rabo de cavalo. Fica muito charmoso também. Eu vou mostrar primeiramente com o cabelo solto, para que você veja. Como fica? Olha, muito bonito. E agora vou fazer como rabo de cavalo. Junte todo o cabelo e prenda com um elástico. Grande o suficiente para prender todo o cabelo. Se você quiser esse detalhe, pegue a mecha que você vai envolver o elástico, mas faça uma trança primeiro e enlargue essa trança para que ela mostre melhor. E depois de fazer isso, use o mesmo método. Coloque o grampo grande no elástico, envolva a trancinha que fez e ponha no grampo e puxe, para que prenda bem. Esse é um método muito bom de prender o cabelo dessa maneira. E você tem outro penteado bem bonito. Espero que você goste. E aí Tchau. Tchau.